Fala galera bacana no vídeo de hoje eu vou mostrar algo bem legal para vocês dentro do Illustrator nós temos uma ferramenta que nos permite arredondar os cantos aqui dentro do core você consegue fazer isso utilizando aqui a ferramenta forma sobre um retângulo né então você consegue arredondar os cantos de um retângulo mas você não consegue fazer isso com a forma já convertida em curva porque quando você pega a ferramenta forma você vai simplesmente deformar o canto então vamos selecionar aqui ó eu vou deformar esse canto e isso é ruim mas existe uma forma que você pode fazer esse arredondamento de cantos digamos aqui que eu esteja com essa forma selecionada para habilitar a função eu vou no menu janela janela de encaixes e aqui eu tenho uma opção cantos marcando essa opção eu vou ter aqui essa caixinha e quando eu clico sobre ela eu posso adicionar um valor selecionando um canto específico ou selecionando todos nós ao clicar na caixinha ele vai me mostrar o arredondamento desses cantos eu posso clicar em aplicar para adicionar o arredondamento em toda a minha forma ou eu posso colocar aqui um canto específico eu quero esse canto seleciona os nós e aqui eu clico em aplicar e automaticamente todos os meus cantos serão arredondados de uma só vez isso facilita muito a nossa vida né já ajuda bastante seria legal se o core eu colocasse uma opção de fazer isso com cantos individuais de forma mais livre como ela está lá dentro do illustrator mas nós temos essa função e ela é tão escondida cabe a mim trazer a vocês e mostrar que a sua vida pode ser um pouco mais fácil dentro do Corel Draw se você tem um recurso como esse então se você gostou desse vídeo deixa aí o seu like o seu comentário e por favor não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos não compartilha lá naquele grupo de WhatsApp mostra que agora é possível você fazer um arredondamento de cantos é possível você fazer um ajuste mais preciso aí dentro do seu logotipo dentro daquela ilustração então compartilha esse vídeo e se inscreva no canal no mais o meu muito obrigado e até o próximo vídeo forte abraço